É, eu acho que vai passar de 15 minutos, que eu tô sentindo que eu vou muito longe aqui, rapaz. Salve, salve, rapaziada. Seja bem, mano. Sempre que eu tô gravando, alguém me liga, cara. Alô, quem é? Playhard? O Playhard da Loud? Mentira! Mentira! Fala, fala, fala! Não, 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 não. Calma aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu bater meu recorde, você vai deixar eu entrar na Loud. É isso, então? É, então, tem como você já ir preparando o meu contrato? Porque hoje eu tô inspirado. Hoje eu vou jogar muito bem. Ah, não, estamos juntos. Falou, Playhardzinho, meu amiguinho. Deixa eu até botar um fundo legalzinho aqui. Tome-lhe. Calma aí que tem alguém me ligando, velho. Alô? Opa, rei dos... Rei dos cões? Mentira! Isso ainda é o melhor site pra comprar gift card personalizado pra colocar skin em qualquer jogo? Poxa, mas é claro que eu vou querer. Primeiro link na descrição? Ah, beleza, vou lá agora. Bom, galera, vamos. Mano, hoje tem que ser hoje. Hoje tem que ser... Hoje é o dia. Loud, toma. Ai, ai. Ai, rapaziada, já deixa o like aí se você quiser ver o Lucão na Loud, hein? Ó, ó, toma. Joga pra lá. É isso. Ai, Playhard. Prepara o contrato aqui onde o pai tá insano, tá bom? O pai tá treinado. Esqueça tudo. É só não vir a burla do trem rápido que eu ganho. Aí vem a burla do trem rápido também. Aí não vem a burla do trem rápido na caverna. Aí não vem a burla do... É só não vir burla. Aí eu bato meu recorde aqui, rapaziada. Tô brincadeira. Tô brincadeira, rapaziada. É papo sério agora. Hoje eu tô inspirado, mano. Ah, Lucão, corre seu recorde. Seis minutos e trinta e cinco, velho. Será que eu consigo, rapaziada? Nossa Senhora, que susto. Eu achei que eu já tinha perdido. Meu Deus, velho. Calmou. É isso. Dale, dele. Vamos que vamos, rapaziada. Aí, fiquei sabendo que quem não deixar o like em três segundos vai ficar banguelo, hein? Um, dois, três. Já era, já era. Acabou. Tá banguelo, tá banguelo. Se não deixou o like, amanhã vai acordar banguelo. Tem a fada do dente e tem também... A fada do dente é o quê? Aquela fada que quando você perde um dente, você ganha dinheiro. E tem a fada do tira-dente, que é o quê? Você não ia cair seu dente. Aí ela vai lá e tira, tá ligado? Que é essa aí que eu falei. Acabei de falar. Você não tá vendo? Você não tá vendo? Você não tá ouvindo? Bora, rapaziada. Vamos de focozinho. Ah, mas aí já é sacada. Ah, olha o que vem ali na frente. Olha o que vem aqui na frente. Olha o que vem aqui na frente. Eu quero entrar pra Laude. Mano, o que é isso, cara? Acabei de começar. Eita, o que eu fiz aqui? Por que eu fiz isso? Não sei. Mas enfim, mano, acabei de... E aí, playhardzinho. Eita, pariu o cronômetro. Pô, playhardzinho. Acabei de começar o jogo, velho. É certeza, rapaziada. Ah, Lucão, por que você tá culpando o playhard? Por que o playhard tá do lado do cara que inventou o jogo, tá ligado? Aí ele falou, manda lá a burla de três moedas pro Lucão. Mas tipo assim, se for só a três moedas, eu ia acertar, tá ligado? Só que aí quando vem aquela burla que é impossível ali na frente, tá ligado? Calma. Calma. Ah, aí já desespera, tá ligado? Eu tô acertando a burla de três moedas de vez em quando. De vez em quando eu tô acertando ela, tá ligado? Mas aí, eu faço... Como é que eu faço a burla de três moedas? Sendo que eu tô nervoso, porque eu sei o que que vem na frente. Eu já sei que eu vou perder. Aí eu nem... O certo era nem tentar fazer a burla de três moedas ali. Vem aquele negócio ali na frente, cara. Sacanejons. É sacanejons. Toma aí também, ó. Toma aí, ó. Agora não. Agora eu vou jogar certo. Não vai vir por termo. Se não vir por termo, eu vou bater o recorde, velho. Calma. Mentira. Calma. Ai, ai. Descanso o dedo. Descanso o dedo, Lucão. Que agora é a hora do menino entrar pra lá, o Diz. Já tô até imaginando aqui, ó. E o Coringa na piscina de sunga. Cê é doido, velho. Que isso, cara? Ai, ai. Imagina o Lucão e o Coringa de sunguinha na piscina. Calma. Calma. É isso. Joga pra lá. Joga pra cá. Dá-lhe-lhe. Dá-lhe-lhe-lhe. Ih. Bula. Pode vir, bula. Pode vir, bula. Pode vir, bula. Pode vir. Pode vir. Quero ver que vai parar o... Pega o L de Laude. Não, ainda não. Ainda, ainda, ainda não. Ah. Ainda não estou preparado pra pegar o L de Laude. Calma. É isso. Boa. Vem aqui, ó. Descansa o dedo, rapaziada. Dá aquela chacoalhadinha. Relaxou. Fica tranquilinho. Bora. 1 minuto e 50, rapaziada. Eu preciso só de mais 5 minutos. Só 5 minutos, rapaziada. Não é tanta coisa assim, tá ligado? Boa. É isso. Fica vindo burla fácil. Eu gosto. Se bem que já veio a burla tremando, né? Calma. Calma. É isso. Boa. Ai. Fiz o jeito errado, rapaziada. Era pra ir por cima, era mais garantido. Oh, meu moleque! Jogou pro lado sozinho. Vocês viram? Eu joguei pra casa, ó. Vamos jogar ali. Ai, daqui. Ai, daqui. Ai. Oh, oh. Playhard passando a mão, tá? Sai. Sai daqui, Playhard. Sai daqui, Playhard. Ele tá aqui do meu lado, rapaziada. Ele tá me atrapalhando aí. Sai daqui, Playhard. Agora eu vou te deparar mesmo, que você não vai ganhar, não. Ah, Playhard. Cala a boca. Ó, rapaziada. Playhard falando aqui do meu lado aqui, ó. Cala a boca, Playhard. Cala a boca. Eu não quero ele, que você não vai atrapalhando. Ó, rapaziada. O cara tá me atrapalhando aqui. Sai daqui, Playhard. Eu vou dar nenhum na cara dele. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Sai daqui, Playhard. É, se você me engano, eu quero dar duas. Cala a boca. Já falei pra tu. Cala a boca. Toma. Agora, agora... Ai, eu parei o cronômetro. Meu Deus, cara. Agora já era, rapaziada. Agora eu não vou falar mais. Não, eu não tô acordando aqui. Tá acordando, né? Toma. Já era, rapaziada. Agora sim. Agora é paz, rapaziada. Toma. É isso. Boa. Agora não tem ninguém pra me atrapalhar. Agora eu vou bater o recorde aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo, rapaziada. Mano, é 6 minutos... Mano, é 6 minutos e 35, velho. Se eu já bati uma vez, por que eu não posso bater duas, né? Quem bate 6 e 35? Bate 7, velho. Bate 7. Eu vou bater 7 minutos. Calma. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Calma, duca 1. Joga sério. Sem gracinha. Sem vir de ir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. É isso. Boa. 40 segundos já. Se bem que eu acho que tá alguns segundinhos... Acho que tá alguns segundinhos a... Mas... Tá, poxa. Não, quer de novo? Eu faço de novo. Ai. Ai. Quase perdi. Não, eu tenho que parar de brincar, velho. Tenho que parar de brincar. Ui, meu Deus do céu. Mano, eu tô... Calma. Foca. Foca. Parei. Parei. Parei, parei, parei. Não, não. Vamos brincar de Felipe Neto aqui. Alô, Felipe Neto. Me contrata aí, mano. Deixa eu ser seu... Sei lá. Deixa eu ser alguma coisa seu aí, mano. Só pra eu ter dinheiro. Eu queria ter dinheiro. Ai. Eu queria muito ter dinheiro. Rapaziada, mano. Não valeu aí, meu YouTube. Você vai no vídeo aí, ó. Perde o comentário. Não, deixa o like. Eu clico em valeu. Tem como dar dinheiro. Ai. Calma. Ô, mano. Por que eu tô brincando? Para, velho. Eu tenho que ir atrapalhando, cara. É isso. Boa. Isso aqui é fácil de boa. De boa na caramba. Ai. Doeu. Doeu minha mão. Ai. Ai. Tá duro. Tá duro. Ei. Ah. Tá doendo. Tá doendo. Nossa, bate bem numa quininha, velho. Tem um... Tipo assim, a cadeira é de... Calma aí. Calma aí. A cadeira é de pano, né? Porém, esses detalhes aqui, ó. É de... Como fala? Como é o nome do... É de plástico, tá ligado? É um plástico... Aquele plástico duro. Nossa, velho. Doeu pegou bem no ossinho, mané. Nunca mais eu brinco disso. Ou será que não? Ai, Lucão. Eu realmente... Tá acordado ainda? Tem. Toma. O plástico me atrapalhou aqui, rapaziada. Não vai valer. Não vai valer. Não vai valer. Na moral, você vai me contratar. Você vai me contratar. Ele não falou isso na regra, nos contratos, rapaziada. Ele falou que é só pra bater meu recorde. Ele falou... Ah, Lucão. Você tem que bater seu recorde enquanto eu te atrapalho. Não tava escrito isso, tá bom? Não tava escrito isso. Calma. Calma. Escrita não, né? Ele não falou isso. Tá escrito. A parte da escrita é o contrato. Porque ele tá preparando aí que eu acho que eu vou bater meu recorde agora. Calma. Calma. Vamos. Olha ele, hein? Olha ele, hein? Ai, chapinho, ai. Me perguntaram nos comentários estes dias se eu só sei imitar ele falando essas duas palavras. E realmente é só isso, rapaziada. Se eu tento falar outra coisa, eu acho que não fica igual. É, o Lucão vai entrar pra laude. Olha lá, tá vendo? Eu pareço um papo morrendo. É, é, o Lucão vai entrar pra... Olha ele, olha ele, Lucão vai entrar pra laude. Vai entrar pra laude, Lucão. Olha ele. Olha ele, hein? Olha ele. Ai, chapinho, ai. Toma a bula do trem, mano, aí, chapinho. Ai, chapinho, ai. Quer bula? Então toma a bula aí, a bula do trem. Ah, ah. É a bula do trem. Ah, ah. Olha ele, olha ele. Ai, chapinho, ai. Parei, parei de brincar. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério que agora o negócio vai ficar doido, vai ficar insano, vai ficar legal. Playhard, prepara o contrito. Pode preparar, pode preparar que é agora, é agora. Lora, 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 lora. Não, sem brincar. Sem brincadeira, Lucão. É, eu sabia que... Calma. Ó, aqui. Aqui. Aqui, é isso. Bora. Bora. Bora que tá fácil. Bora. Bora que tá fácil. Eita, sai. Obrigado, não veio a burla. Ai. Batei a canela ali. Mas tá tudo bem comigo, galera. Tá tudo bem comigo, galera. Eu vou bater o heavy agora. Ai. Eu tô sentindo, tá bom? Eu tô sentindo. Quando eu sinto, já era, velho. Olha ele, olha ele. Tá sentindo? Vai bater o heavy, hein? Vai bater, hein? Sai. Sai, burla. Sai. Sai. Olha ele, hein? Olha ele, hein? Ai, Xabinho, ai. Calma, calma. Ai, Xabinho. Ai. Calma, aqui é difícil. Calma. Ai, bati. Sabia, velho. É impossível passar daquela parte ali sem bater também, velho. Calma. É isso. Boa. É agora, é agora. Ai, Xabinho, ai. Ai, Xabinho, ai. Olha ele, hein? Olha ele, hein? Boa. Joga pra lá. Joga pra cá. É isso. Dale. Dele, 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 do, da. Dele, do, do, da. Ai. Não, não. Não, não bate. Não bate. Obrigado. Boa. Descansa os dedos. Descansa os dedos. Ai, enfia o dedo dentro. Brincadeira. Calma. Joga pra lá. Joga pra cá. Jogou pra cá. Ah, é isso. Subiu, desceu. Ai, meu Deus. Eu quase peguei a moeda. Brinquei muito. É isso. Boa. Não, 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 não. Não. Ah, não, não. Mas eu não vou bater. Ah, não. Eu vou bater aqui, rapaziada. Na moral, foi sem querer, mano. Foi sem querer. Ó, você viu? Eu bati no lugar nada a ver, mano. Poxa, a moeda tá aí sim, mano. Foi sem querer, rapaziada. Vai contar. Tô nem aí. Vai contar, mano. Você viu? Eu bati sem querer. No teclado acontece fazer isso. Foi sem querer. Você viu? Ó, eu bati e já usei, tá bom? Não interferiu em nada. Ó lá. Interferiu. É, porque agora não subiu. Esse filo do Massaski, Naro. Mano, não subiu, mano. Eu botei o teclado pra cima e não subiu. Quem é que perde aqui, meu Deus? Tô bravo, mano. Tô bravo, mano. Tô bravo. Ai, mano. Eu quero dar uma no teclado, rapaziada. Mas eu sou pobre, velho. Eu sou pobre, mano. Eu sou pobre. Mano, eu não perderia ali, rapaziada. Você viu que, tipo assim, eu até desisti, tá ligado? Quando eu apertei e vi que não subiu, eu nem tentei apertar de novo, mano. Porque ela já tinha pegado a moeda mesmo, né? Vai tentar apertar de novo pra aqui. Não vai fazer diferença. A moeda não vai subir. Mano, ah, mano. Era a partida da... Mano, ela... Oh, eu esqueci até como fala. Mano, era aquela, rapaziada. Aquela era a partida, velho. Tava facinho, mano. Só tava vindo burro de tremoeda na caverna. Que, pô, é difícil. Mas eu sei fazer, tá ligado? O meu problema é a burro de tremoeda no reto. Aí eu não sei não, tá ligado? Coisa reta eu não gosto. Lá ele duas vezes, ó. Ah, mano. Qual foi, rapaziada? Aí eu fiquei... Aí eu fiquei chateado com carinha de tarraxinha, tá bom? E essa aqui é a saideira, rapaziada. Não quero fazer um vídeo longo, não, hoje. Eu quero testar, fazer um vídeo mais curtinho, tá bom? Eu sei que os vídeos meus aí tem mais de 15 minutos. Porém, agora eu quero fazer um vídeo com menos. Vocês vão me bater? Como é que é? Se bem que... Pode ser que isso aqui não tenha... Calma, calma. Pode ser que esse daqui não tenha... Quer dizer... Pode ser que esse daqui tenha mais de 15 minutos. Tipo assim, dependendo do recorde que eu bater aqui agora... Aí vai ter mais de 15 minutos, tá ligado? Mas, tipo assim, se eu perder rápido... Tipo assim, se eu perder com menos de 3 minutos... Aí não vai ter mais de 15. Eu quero testar, rapaziada. Vídeo longo... Tá dando bom, mas também tá dando ruim. O vídeo tá parado, tá ligado? Vamos supor... Ele pega um tanto de views... Aí não vai pro público. Tipo assim, as views que tá pegando... É o público que me acompanha, que gosta de mim, tá ligado? Inclusive, se você tá assistindo aqui até esse momento... É porque você gosta de mim. Aí se você é o cara que, pô, assiste e depois para... Tipo assim, você vê uma partida ou duas... E vai lá e sai... Aí você, tipo assim... Você só gosta de mim, mas você não é meu fã, tá ligado? Quando o cara é fã mesmo, o cara assiste até o final. Então, se você tá assistindo até aqui... É porque você é brabo e eu te amo. Papo reto. Eu amo quem assiste pouquinho também. Mas eu amo mais quem assiste muito. Por quê? Porque ajuda o Lucão, né? Agora, se você assiste... Deixa o like. E manda o vídeo pra um amigo. Manda o vídeo num grupo de WhatsApp. Moleque, eu te amo nível 52, tá ligado? Calma. Calma. É isso. Boa. Boa. É, eu acho que vai passar de 15 minutos. Porque eu tô sentindo que eu vou muito longe aqui. Toma no... Boa. 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 Tchau.